E aí pessoal, aqui é o Motobere, bem-vindos de volta a Banner Saga 3, estamos aqui na cidade de Aberhang depois de ter repelido um ataque dos dreads na muralha, vamos ver o que vai rolar aqui a partir de agora. Você recua da fenda da muralha enquanto membros do clã e guardas correm para segurá-lo. Suor escorre por seu rosto. Você sabia que os dreads se tornariam um problema eventualmente, mas a realidade é pior, você precisa de um plano. Trivi corta você e corre freneticamente para encontrar seus compatriotas. Herói, eu imaginava como você chegaria nesse lugar, então você chegou. Eu poderia dizer pela sua face que é você... Eu não sei se é provavelmente de tradução ou se é ele que fala estranho. Trivi, o que foi? Não é uma boa hora para conversar. Ah, não se preocupe, não tenho nada a dizer. Ok, então me ajuda a encontrá-lo. Eu tenho uma questão, na verdade. Encontrar quem você quer encontrar, Leth? Mas enfim, desculpe, não posso fazer isso agora. Eu entendo, você sabe? Eu sei o que dizem nas minhas costas, não é Trivi, o bonitão, não é Trivi, o bravo. Aquelas palavras que eu digo para mim mesmo, alguém deveria dizê-las. Eu sei que algo está errado comigo. Eu apenas não consigo ver através da escuridão e ainda nebdendo algumas vezes, na minha cabeça. É por isso que eu carrego uma lua. Você sabe o que eu quis dizer? Desculpe, Trivi, não sei. Tá tudo bem, eu também não. Mas obrigado por responder minha questão. Você é a única que me escuta, sabe? Agora vamos esfaquear alguns cachorros até a morte. Dread, Trivi. Trivi, Dread. Se tivermos tempo. What? Eu acho que ele fica um pouco estranho mesmo. Novamente, a âncora negra colide através da parede acima da sua cabeça, parando no meio do ar antes de retornar, triturando a madeira. Pelas profundezas, o que foi agora? Notícias sombrias, responde Aleu, guiando você em direção ao restante da caravana. Eu ouvi histórias de um Sander chamado Ruin, que poderia fazer tais coisas. Ele derrubou a fortaleza dos antigos Reis Varl. Odleif para. Ela diz, isso puxa aquela coisa em forma de âncora de volta? De volta para si mesma? Então arranque uma partida total para onde os Varls estão reunidos. Venham comigo, ela grita. Tá, então ela vai usar alguma tática ninja para atacar de volta. Ó, eles estão quebrando as muralhas aqui. E é claro, tem essa muralha aqui, né? Enfim, a gente pode ir no mercado, pode ver os heróis. Dá uma olhada lá nos heróis, porque a gente ganhou um pouco de reputação. É... O Gunuf agora tá ferido. Eu tive que refazer a batalha, porque o jogo não tinha salvado depois da batalha. Eu acho... Ai, eu... Os momentos que esse jogo aqui salva são meio estranhos. É... Gunuf. Não, chamar atenção não é muito bom, não. Pega esses dos talentos. Não, isso aqui definitivamente é melhor para você. 3 de força. É, a Alete tem pouca força. Se eu der isso aqui para ela, a Alete continua com 10, tá? Seria bom... É bom esse negócio de força, porque... O arqueiro, ele... É, ataca um pouquinho mais lento. Deixa eu atualizar ela. Ah não, ela não tem pontos suficientes para subir de nível. É, o que ela tem... Pontos para colocar aqui. A compote subir de nível. Ok, a gente pode... Colocar aí. E eu acho que eu vou dar para ele ruptura. Beleza. E eu poderia promover ele de novo. Melhor não, né? Melhor esperar um pouquinho. É... O Ludin. Mais um de movimento. É... Vamos dar alguns pontos para ele, que ele não tinha. Determinação. Ah, vamos dar os básicos aqui. Aí eu gostaria... Você regenerasse um pouco mais de armadura por turno. Aí o Petrus... Poderia promover ele, mas não. Opa! Petrus, você vai em ruptura. E... Acerto bônus. Tá, por enquanto. Beleza. Bora comprar alguns suprimentos no mercado também. Tem 13 dias de suprimento. Mas eu queria comprar sempre um pouco. Porque eu nunca sei... Tipo assim, eu tô... Ai, ai, ai. Ah, é porque agora diminuiu aqui. Um de reputação consegue só um... De comida. Bom, não vou comprar agora não. Eu acho que isso aqui já é o menor possível, né? Hum... Dois de movimento e cinco de ruptura. Dois de força e 25% de chance de crítico. Isso é muito bom. Caramba, mais um de armadura para si próprio e aliados adjacentes. Um de determinação por turno, mais três talentos de determinação. Esse aqui é interessante e esse aqui também. Tá, vou comprar isso aqui. E bora conversar com o Hakon. Quando você alcançar o Odlive, ela já estará... Quando você alcançar o Odlive, ela já estará no meio de uma discussão com o Hakon e faça outro. Pra que isso funcione, precisamos cooperar. Amai, pare de gritar comigo, mulher. Você passou tempo demais com eles, Hakon. Por que sequer estamos ouvindo isso? Deuses, vocês estão todos começando a soar como um ruga. Não entendem? Ou nós trabalhamos juntos ou morreremos. Acalma, seu Odlive, comece novamente. Mas seja rápido. Temos um Sander fungando nos nossos candalotes. Veja, Ruin está destruindo as muralhas com algum tipo de âncora de atirar. Não podemos alcançá-lo daqui. Me fez pensar em algo que Ruga disse. Tudo que você joga em mim vai voltar com o dobro da força. Se os Varls reunissem todos os barris de óleo que encontrarem em Abrahang e trouxerem-nos aqui, poderemos enrolá-los com rede. Da próxima vez que Ruin arremessar sua âncora na parede, Centauros irão correr pelo alto jogando a rede ao redor. E Ruin puxa os barris de volta pra si mesmo. Hum. Ela mesma? Ruin, a irmã de Raze. Pergunte a Ingvar sobre isso caso sobrevivamos. Irse e os outros arqueiros podem organizar uma rajada de flechas fomejantes na direção dela. E bum. Isso será suficiente? Eu não sei, mas machuca eu ficar aqui medindo nossas lealdades. Parece que muitas coisas estão prontas pra dar errado. Os Varls não gostam de muito fogo, caso tenha se esquecido. Por que juntar barris quando poderíamos encontrar o Sander no campo de batalha? Jorundur teria se rebaixado dessa maneira nas grandes guerras? Não mentirei. O campo de batalha me chama. Por que os Varls são tão obcecados em correr direto pra batalha? Desde que faça o óleo te aparecer, você está agindo imprudentemente como se quisesse morrer. Ha ha, isso. Você acha que somos apenas homens grandes com mentes pequenas? Estou vivo por centenas de anos. Vocês correm por aí temendo por suas vidas curtas, como bebês chamando suas mães. Como vivemos é mais importante do que por quanto tempo? E a razão pela qual o Ennitorvter era tão importante? É a razão pela qual deveríamos ter resistido aqui, ao invés de fugir pelo bem dos homens. Fazolt é um péssimo diplomata, mas ele não está errado. Eu não quero perder mais algumas semanas, mais alguns dias me acovardando atrás de um muro. Eu não quero carregar barris quando eu poderia morrer com uma espada em mãos. Somos os últimos da nossa raça. Nós somos Varls. Apenas faça esse favor pra nós e você terá a sua luta. Idiotos, sua cabeça não desperdice sua vida. Ajude-nos e você terá metade dos nossos suprimentos remanescentes. Não. Apenas faça esse favor pra nós e você terá a sua luta. Eu prometo. Fazolt deixa o local em humor violento, gritando obscenidades. Sempre teve um temperamento difícil esse aí. Ele está realmente dando as costas pra você assim? Ele mudará de opinião eventualmente. Eu espero. Mas vou sentir falta dos Varls dele na batalha por vir. O resto de nós irá recolher seus barris. Mas não se acostume a me dar ordens. O que quer que você faça, não deixe essa cerca de palito de dente cair antes que eu volte. Certo. Uau! Caramba, a gente perdeu todos os Varls. Provavelmente porque eles estão ocupados, né? Ok, bora lá pro portão. Escata acha que alopa na sua direção, respirando com dificuldade, esticulando rapidamente. Você assume que os Dreads estão atacando pelos portões da frente e em direção ao limite da água. O Sander vai apenas forçar os muros com força brutal. Oddlyf diz. Derrubar a coisa toda e isso se tornará um campo de abates. Ao menos, nossos homens não sofreram. A Léo adiciona. Eles estavam em uma posição segura na parede de rocha negra quando tudo isso começou. Não posso dizer o mesmo sobre o pobre povo que estava aqui. Aldeões aterrorizados gritam ao avessar os Dreads quebrando as muralhas. E multidões de pessoas se esmagam, tentando escapar em qualquer direção que conseguem. Juntem todos que conseguem segurar uma arma. Você grita. Nós viajaremos através dos muros, empurrando os Dreads até que aqueles barris estejam prontos. Espera. É, a muralha está bem destruidinha, né? Olha, e todas essas pessoas, elas não têm para onde correr. Precisamos começar a tapar esses buracos ou não teremos mais lugares a salvo aqui. Por agora, eu sugiro focarmos nos Dreads. Como que vocês vão consertar essas muralhas? Olha lá, caindo um muralha lá no fundo. Se preparem, você grita. Os Dreads continuam atravessando a fenda da parede como sangue escuro de uma ferida apodrecida. Seja esperto sobre isso e não seja imprudente. Nós tiramos eles daqui, então vamos para a próxima brecha. É, não tem nenhum varro aqui agora, hein? Da hora, vida. É, vamos levar... Alete. E... Com o motor. Tá. Mais dois de força. Peraí, eles saíram e levaram os Trinkets com eles. Ai, ai, ai. Qual que é seu item? Dois de força, vinte de sentimento crítico. Esse aqui é três de todos os talentos e vinte por cento crítico. Eu vou dar mais força pra ele. O problema é que esse cara aqui não vai ter nada. Trigvi, na verdade, tá com um item. Isso, chamar a atenção é uma boa. Let's go. Eita. Cachorrão é aquele. Aquele Sander vai continuar abrindo buracos na parede. Um de cada vez. Dreads primeiro. Tá. Tá. Cansar, deixar ele chegar em perto primeiro. Ai, 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 ai. Tá. O Aleu, ele tem algumas coisas de... Ele é um barco. E aí, vamos atacar primeiro. Bom, a Let's, ela não se move. Ela faz mais dano, então... Na verdade, você tem muralha e onda sanguinária. Eu acho que é melhor o ataque aqui. Não, vai de onda sanguinária. Ficou bastante armadura. Uau. Gostando de ver essas arqueiras. Ah, o problema é que agora ele joga essa bombinha aí. Tá. Mas não dá nada. E aí, chega mais perto. Boa. Você tem o passar por cima, né? Então... Passar por cima é... Aí, boa. Tá, mas eu prefiro andar, obviamente. Depois... Dois de ruptura pra cada um. Droga. Eu não vi que ele ia tirar mais ruptura quanto maior a distância que a gente andasse. Cometi um erro. Ok, a Aleu. Quero atrasar esse cara, eu acho. Ou simplesmente vem cá atacar. Não vai ser legal isso. Não vai ser legal isso. Porque o dano aqui vai... Não tem esse dano extra, né? Então... Fica de cá. Boa. Você poderia... Recuar. Coloquei todo o dano possível Aê, boa E esse cara aqui vai ter Ai Um pouco de defesa também, né Aê Ok, você Seis de dano Uma boa E recua Mas recua não, né Move mais pra lá Pra ficar mais fácil De atacar esses outros Por exemplo, você pode Atacar esse cara aqui Ai, Alete É, você É Ah, você tem que passar Por cima também O que é esse reforço aqui? Vou usar depois Próximo é você, né Eu vou atrasar a iniciativa dele Move pra cá Vai passar pra cá? É Boa Eu acho que você devia atacar ele Não tinha visto aquela segunda pedra ali Meu Deus Uau Boa Você tem Ah, só abrir a pina Torra um pouco da armadura dele Pra gente causar mais dano Quando for atacar de verdade Ô louco A Alete tá muito boa É Vem pra cá Esse vai atropelar esse cara Boa Caramba Ah, não acredito Ah, não acredito Mano A interface Às vezes Confunde a gente É, vamos atacar primeiro você Tá Tá Você tem Tá, ok Move pra cá E usa aquela sua habilidade de vigia Eu podia ter movido pra cá Porque aí eu usava a linha Sacanagem Que eu Deixei esse cara aqui Ah, é como a armadura dele é muito forte Em relação a minha Boa Ok Nossa Que delícia isso aqui Boa Nossa A Alete tá boa Existindo tudo Ok Porradaria total aqui Vai sobrar só esse Entre modos Nossa Podia estar restaurando um pouco de De determinação Mas não é tão importante não Tipo Nessa situação E aí meu amigo Adeus Seus braços tormentos te lembram de cortar a linha em Skogger Mas com mais sangue e medo envolvidos Os outros homens preenchem os espaços onde você se moveu Segurar os dreads é mais fácil do que afastá-los Mas problema você montou lá embaixo da muralha E não há tempo pra descansar Sério? Ah, achei que já ia ter outra batalha A visão de um Mander surpreende você Eles emergiram de suas bibliotecas E estão tecendo padrões no ar Para arrumar a madeira partida Parece um trabalho perigoso Como podemos ajudar? Oddly grita para alguém nos escombros Tentando mover um tronco quebrado Ele fala suavemente Mas deixa claro que eles precisam Substituir madeira e pedra Para consertar o dano feito Pode ser perigoso se demorarmos mais Petrus lhe conta Apontando para alguém E observando distantemente Outros clãs esperando para ver o que fará Fazendo seus próprios planos É... Avisem para a caravana Para fazer os membros do clã Começarem a consertar Tardando pouco Rostos familiares aparecem Carregando suprimentos frescos Você, relutante Deixa eles e continua adiante Mas a causa vale a pena Você espera pagar por todos eventualmente Está muito alta a música Mas enfim, né? Meus homens estão espalhados Muita coisa está acontecendo Olhe no horizonte Tantos estão parados Observando Por que, gente? Vai trabalhar Outras casas Eles estão esperando nós cairmos Antes de avançarem Droga Onde estão aqueles barris? Uma multidão perigosamente grande Está se ajuntando No porto Você pode ver os maços Dos navios balançando no porto Pesados com o número de passageiros Petrus xinga Se navegar para longe Fosse uma opção Já teríamos feito isso Os mares estão envenenados Como todo o restante por aqui Não há dúvida do sangue da serpente Eles corroem a madeira E os peixes estão mortos Não há nada lá Além da morte Force Petrus A parar os navios E destruí-los Para fazer lenha Sim Petrus relutante Dá a ordem Muitos passageiros Esperançosos Desesperados Ou bêbados Se recusam a ceder Os guardas da cidade Eventualmente Os homens de Petrus Desistem de impedir Todos os navios De partirem Mas conseguem manter Alguns poucos números Para reforçar as muralhas Você vai embora Preocupado que já perdeu Muito do seu tempo aqui É a mural perdida Infelizmente Mas Estava na expectativa De É Ter algum resultado Melhor A gente vai voltar De novo Para Para o palácio É o que parece Famílias Armado Foge da luta Da melhor Forma que pode E você se move Antes de mais dreads Chegarem Opa Ganhamos civis Boa Devia ter como descansar Na verdade tem Só quando a gente Chega lá No outro lugar Enfim Descansar Para recuperar a moral Bom que o dia Não passa Enfim Dividir o seu tempo Entre ajudar as pessoas E lutar contra dreads Está sendo prejudicial Mas algo mais Parece errado Um tipo Diferente de errado Petrus acalma você Com a mão no seu ombro Lembra daqueles homens Poderosos Sobre os quais falamos Em Arberhang Eu acho que eles Decidiram fazer um movimento Esse é aquele Que todos estavam com medo Um homem com uma tatuagem No rosto zomba Você se lembra De ter vê-lo Entre os leais de ruga Algumas dúzias De lutadores cinzentos Estão com as lâminas sacadas E você nota Que eles usam O brasão De casas diferentes Cães Deixem isso pra mim Isso cheira a ruga Vá e faça ele Encerrar isso agora Ou isso vai continuar acontecendo Faça o que for necessário Não facilite pra eles Petrus Ah eu não Acredita em mim Estava esperando por isso Então vai ter combate Certo? Ah teve combate Do Petrus Depois a gente vai saber O que deu esse combate É isso? Produção Tudo indica Então a gente vai ter que Brigar com ruga Deixa eu ver no mercado Se ainda tá vendendo Algumas coisas Um de reputação consegue isso Vamos ver Eu vou guardar a reputação Eu tenho 12 dias aqui De suprimentos Talvez minha reputação Melhore depois E aí eu consiga Comprar melhor As comidas aqui Mas enfim galera Eu vou encerrar esse episódio Por aqui Espero que vocês tenham gostado Galera muito obrigado Por assistir E até o próximo episódio Falou! E aí Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti